Música Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é o ditado que já ouvi falar Pra que não ouvi falar Pra que não se tornou nunca vai se direitar Isso é um ditado que já ouviu falar Pó que nasce tonto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que já ouviu falar Pó que nasce tonto nunca vai se endireitar É Biu do Pizzer e Forró, Nara F Ela namorou comigo, me traiu Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que já ouviu falar Pó que nasce tonto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que já ouviu falar Pó que nasce tonto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que já ouviu falar Pó que nasce tonto nunca vai se endireitar Ô papai, mais uma opressão mundial Então Brasil e Ninho Alô papai, e no comando ele bem destaca papai Meu parceiro Danilo Santana Estourou E o fato Ei fia Ei fia Eu quero terminar, vai embora, acabou Vai embora Vai embora você A casa vai ficar pra mim mesmo Eu vou sair não, eu vou ficar aqui Então pra que isso rapaz Vou ficar aqui, eu vou sair não Tem calma Tem calma amor Eu vou sair não, eu vou sair não e eu vou sair não Obrigado.